Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal BrasilianDev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série Linguagem C Essencial. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre as estruturas de repetição, ou os laços de repetição, os famosos loops. Bom, vamos lá. O que são loops? Antes de a gente falar de loops, primeiro a gente precisa ver que existe um problema para a gente solucionar. Tudo que existe dentro das linguagens de programação, elas têm sempre algum motivo para existir, para passar a existir. E isso não é diferente com os loops ou o laço de repetição. Por exemplo, se eu quero verificar se algo é verdadeiro, se uma coisa é verdadeira ou falsa, eu tenho as estruturas de condição que a gente já viu. E o último que a gente viu foi o switch. Se eu quero repetir muito alguma coisa, eu tenho que ter uma forma de repetir. Se eu quero repetir um bloco de código, uma soma, enfim. Se eu quiser repetir alguma coisa, eu preciso ter uma estrutura que faça isso. Se não, eu vou ter que ficar escrevendo eternamente. Vamos supor que eu queira digitar de 1 a 50. Como é que eu faria isso? Vou dar um espaço aqui. A gente tem aqui, que a gente já vai falar desses caras aqui, mas antes disso, deixa a gente entender um pouquinho como é que funciona. E por que existem os loops? Vamos supor, se eu quisesse colocar de 1 a 50 na tela, eu teria que colocar printf, aí colocar 1, né? Aí viria aqui, ó, printf 2. E aí, ó, 3 pontinhos aqui, né? Que ia ficar eternamente escrevendo. E aí colocava printf 50. Mas olha que trabalhão que ia dar isso. Imagina eu colocando 50 linhas aqui, ó, escrevendo printf, printf, printf eternamente até chegar aos 50. Bom, você pode estar dizendo aí pra si mesmo. Ah, mas eu conseguiria fazer isso aí, né, Paulo? Poxa, é muito fácil, é só sair escrevendo. Eu tenho vontade, eu tenho força de vontade pra escrever no teclado e ficar escrevendo. Eu sou digitador, digito 300 palavras por minuto. Tudo bem, você pode até ser um grande digitador, mas eu quero ver se você consegue fazer isso pra mil, por exemplo, mil números. Vamos supor que você tenha que escrever mil números. E toda vez que você tiver que fazer, você tem que somar um outro número, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse que somar esse 50 aqui com, sei lá, a metade do número anterior. Por exemplo, com metade de 49, daria um número quebrado. Vamos supor que ele teria que somar com, sei lá, com o número 2, por exemplo. A cada loop desse, eu teria que botar 50 mais 2, 50 mais 2. Ou 50 mais 2, depois 50 mais 4, e ir somando com números pares de 2 em 2. Isso já seria uma lógica que a gente teria que colocar. Imagina você tendo que quebrar a cabeça pra colocar cada um desses números sequenciais. De uma forma que tenha lógica até chegar ao último número. Não daria um grande trabalho fazer isso? Com certeza. E é aí que entram os laços de repetição, certo? Porque se a gente tiver que fazer isso aqui eternamente, não vale a pena, certo, programar? Não tem graça, né? Você vai ficar fazendo isso aqui, digitando o dia inteiro, enquanto você poderia estar fazendo outras coisas. Então, os laços de repetição, eles são justamente pra poder evitar que a gente tenha que escrever diversas vezes a mesma coisa, tá? Então, como é que a gente faria isso aqui? A gente utilizaria um laço de repetição pra poder colocar esses números aqui de 1 a 50. Bom, os laços de repetição, primeiro, eles são 3, né? Tem o loop while, o loop do while, que é bem parecido com while, e o loop for. Na linguagem C, esses são os 3 principais. Existem outros em outras linguagens, outras formas, né? Porém, aqui na linguagem C, a gente vai trabalhar com esses 3, ok? Vamos ver, então, como é que funciona a estrutura, primeiro, como é que se monta, né? A estrutura de um loop, e depois a gente vai ver, um a um, tá? Em vídeos separados, como é que se usa eles. O while, a gente monta da seguinte forma. A gente coloca a palavra-chave while, abre, fecha parênteses, coloca a condição aqui dentro, ou seja, o verdadeiro ou falso, lembra do if, né? O if, else, você vai ter condição, verdadeiro ou falso. Aqui é a mesma coisa, só que enquanto essa condição for verdadeira, então, por isso que é o while, se você pegar aí no tradutor lá, né? Do Google aí, ou algum outro tradutor que você utilize, você vai ver que o while significa enquanto. E aí, ele está dizendo o seguinte, ó, while, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, aí abre aqui, ó, esse bloco aqui, né? Você pode fazer sem bloco, mas tem que ser em uma linha só. Uma sugestão de boa prática é sempre fazer bloco, mesmo que você estiver fazendo uma linha só. Se tiver uma condição com uma linha só, por exemplo, o printf que a gente estava fazendo lá, né? Deixa eu tirar esse comentário aqui, que eu acho que eu não sei nem porque eu coloquei ele. Se a gente tivesse um printf, ah, se eu quiser printar de 1 a 50, beleza, vai ser uma linha só, vou fazer com que isso aqui print de 1 a 50. Ok, porém, tá? É uma boa prática a gente sempre colocar isso daqui, ó, esse bloquinho aqui, né? Abre e fecha as chaves e aí coloca o seu código aqui dentro, ok? Então, a estrutura é essa, você vai ter o seu código, tá? Então, aqui vai ser o código, vou colocar aqui, ó, código. Depois de você colocar o código, aqui embaixo você vai colocar o incremento. Então, vai ter o código, né, que você vai colocar, pode ser uma linha, podem ser várias, tá? Geralmente a gente coloca o incremento no final do código, tá? Então, a gente tem o código aqui e depois coloca o incremento, tá? Mas pode colocar o incremento antes também, ok? Essa é a estrutura do while, beleza? Agora, a estrutura, perdão, a estrutura while, a estrutura do while é um pouquinho parecida, só que ela tem uma leve diferença. A estrutura while, ela vai começar, tá? Somente se a condição for verdadeira. Se não for, ela nunca começa. A do while, ela vai começar pelo menos uma vez, ela vai ser executada. Se a condição for falsa, aí ela não continua executando. A diferença é essa. Então, ela faz, né, do, de fazer, incrementar, e se for verdadeiro, enquanto for verdadeira a condição, ele volta e continua executando. A diferença é essa. É bem pequena, tá? Mas, é, existe o do while e o while. Geralmente se usa o while e o for. E como é que se escreve o for loop? O for loop é da seguinte forma. O for é assim, ó. A gente pode escrever ele também somente com a condição. E aí a condição entra aqui no meio, ó. Só que aí você percebeu que eu coloquei dois pontos em vírgulas aqui, né? Ponto em vírgula no início e ponto em vírgula no final. Por quê? Porque isso daqui é o padrão, é a estrutura padrão do for. E elas existem, essas, esses dois pontos em vírgulas existem, pra poder a gente separar o código de declaração. Vou declarar aqui, eu posso declarar variáveis, tá? A condição fica no meio e por fim a gente pode fazer o incremento da nossa variável, que a gente pode declarar uma ou várias aqui. E assim fica o for. O for é o mais utilizado, o mais conhecido, inclusive, no mundo da programação. E o que você vai mais ver aí por aí sendo utilizado. E aí, no caso aqui, a estrutura do for, se ela for utilizada dessa forma aqui, aqui só entra o código. Não vai ter mais nada, não vai ter incremento, não vai ter mais nada. Porém, se você usar de uma forma diferente, você consegue sim, inclusive, usar bem parecido com o while. Colocar o incremento aqui embaixo, você tira o incremento daqui, ó. Você consegue jogar o incremento aqui pra dentro. Tá? Sem problema. Você consegue jogar. E a declaração, você consegue tirar, ó, e jogar lá aqui pra cima, a declaração. Consegue declarar lá antes e ter o código for dessa forma aqui. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Deixe um like se você gostou. E até a próxima. Valeu!